Fala galera! Beleza? Segue junto aí para saber a parada louca que aconteceu aqui ó. Vambora! E aí pessoal, acreditem se quiser, na saída aqui do trevo, quer dizer, do terminal né, greve dos motoristas de ônibus da linha terminal centro de Guarulhos. Aí ó, greve. Pararam geral. Estou tentando sair aqui, vamos ver. Pregue comigo ó. Lá para trás, de onde eu estou vindo, sentindo aqui o trevo, sentindo ao shopping Bom Sucesso, pimentas aqui né. Pararam tudo. Fecharam a areia, pararam ficou louca. Estão reivindicando os direitos deles né, por salários e por horários de trabalho mais justos né, melhores condições. E aí é que vocês estão vendo. Peguei meio que por cima, tá ligado. Aí o cara vai vim, vamos deixar ele vim né, mas cadê o farol né. E aí gambiarra a gente aceita isso? Olha lá. Eu estou tentando respeitar, então vamos, também é a minha vez. Caraca galera, eu estou tentando correr, porque eu estou atrasado para faculdade e está vindo chuva. Passar aqui ó, se liga. Vamos dar uma buzinadinha, para avisar que estamos passando. Ao que parece, a outra linha está funcionando, só que é a questão da greve mesmo. Tanto que até a CT, está aí ó. Pronto, saímos, vamos pegar o trevo. Vamos acelerar. Acelerar, porque não dá para ficar esperando vendo isso tudo aí. Espero que eles consigam algum benefício na luta né. Ficar a viseira. Vamos nessa. O que parece, vamos ver. Aqui eu trevo, está indo normal por enquanto. Todo cuidado. Isso, parada. Boa. Posso dar setinha. Geralmente galera, esse horário aqui está tudo congestionado né? Está tudo congestionado. Se liga ó. Mas por causa dessa greve Segurou muitos carros lá pra cima E aí a gente tá aqui Ó, ó O que eu tô falando Vocês viram? Se eu não seguro Observações de áreas É fora, viu? De noite tem que ficar atento Se não, hum Já viu Vamos dar certinha E vamos ficar ligeiro aqui Ó, tudo isso ali pra cima É resultado da greve Aí você fala Mas Tom, o que tem a ver a mão? Porque muita gente que tá vindo ali por cima Pra pegar o trevo Eles cortaram Você vê, peraí, vamos sair aqui Vou mostrar pra vocês Me acompanha Vamos sair com cuidado Tocando aqui Foi um Pronto, vambora Vamos lá Eles estão pegando aqui um desvio Que dá pra fazer aqui por cima Aqui por cima dá pra fazer um desvio Só que a CT tá recomendando pra galera Que vem lá por baixo pra pegar esse desvio E não tá percebendo que tá girando mais esse congestionamento Ali do lado esquerdo Pra pegar o trevo Então acumula Eita galera Eita galera Acho que vou ter que acelerar, hein Se liga aí nessas nuvens fechadas, ó Fih, se não vir chuva hoje Sei não, hein Dá pra vir um pé d'água Tá certo que esquentou e abafou Mas não tanto ao ponto pra mim achar que, porra, vai vir um chuvão Mas é isso aí Que foda, que foda Tem que tomar cuidado Tá beleza, pessoal Vou encerrar o vídeo aqui Que eu vou me concentrando na minha pilotagem aqui, tá ligado? E valeu aí se você acompanhou esse trecho Se realmente lá pra frente eu perceber que tem mais alguma coisa aí pra trazer pra vocês Eu volto a gravar, tá certo? Então se gostou já deixa seu like Compartilha e fortalece o canal Beleza? Valeu E até a próxima E fui galera Tá gravando Salve, salve galera Beleza? Vamos lá Dando continuidade aí o O vídeo de hoje, né Saindo aqui do estacionamento aqui da faculdade Vamos embora pra casa A professora dispensou Partiu Vem comigo aí galera Vem comigo Vixe, que ventinho gelado, hein É Quero só ver quando o inverno cai matando Como é que vai ser Agora pra casa E é isso aí E é isso aí Bom, vamos lá Como vocês puderam ver pessoal Aí mais cedo aí Eu gravei pra vocês vindo na faculdade, né É Teve greve dos Dos motoristas de ônibus ali do terminal Pimentas E aí tio Pronto, beleza É nóis Não sei se já se amenizou isso aí Mas Teve essa greve aí galera Parou tudo lá Que deixou como vocês puderam ver aí na primeira parte do vídeo Tudo bem Aleviado Assim né Transitor Mas de boa E aí agora Vai sair daqui ó Praça aqui No centrinho Do lado da O ING Setinha Tudo bem aí Só quero acelerar Mas e aí Vamos lá Vamos dar um espaço É galera Cotidiano e observações pra vocês Pô Queria trazer um conteúdo mais legal aí pra todo mundo Mas o que eu tô podendo por enquanto é isso Né Então Sinto muito aí Não quero que vocês fiquem Injoando aí Sempre realmente o mesmo trajeto Mas é o que eu tô podendo fazer no momento Tá ligado E É isso aí mano Fica atento aí E vamos seguindo Espero que vocês possam estar aí com suas famílias Com seus amigos Com seus rolês Posso ter muitas histórias pra contar Aí ó Fazerzinho Isso aí O cara tá desconcentrado aí Daqui a pouco vai pensar esse maluco falando É Vambora 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 Aí chega o mesmo casal Outra Feuze 150 agora Ó lá Tá abrindo a nós Vai 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 Vambora Foi Corrira Sai fora É galera Arrancar é assim mesmo Eu acho que até Até o devido momento Tudo deve ter se normalizado lá Né Referente Essa pequena paralisação Porque aqui Eu acho né Aqui até então tá de boa A não ser que eu esteja enganado Uma cegonha Com vários carros Eu posso tá enganado Só vou saber quando eu estiver por lá Que carro que é esse Que está na nossa frente É um Ford Esse aí é um Fusion Não é um Fusion O Fioravante aqui É o Fioravante Por onde estamos passando Um dia Cotidiano É o cara vai na manha Não dá pra sair E caminhos quebraram na pista É galera Qual que é esse Vamos 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 Saiu Saiu Não vai vai Se o cara não acelera Eu tô afim Deixa eu ver Ah uma mulher Tem mulheres que são boas no volante Mas tem umas Que ó E eu não tô aqui pra perder tempo não Ainda mais nesse horário É a noite galera Eu acelero aqui Porque eu não sei quem vem atrás A gente não pode dar mole Aí pros bandidos Pros tranqueiros Então vamos sair voado aqui Graças a Deus Né Só até hoje Pessoal Só passei por uma situação de emergência Na minha vida Eu tive que dar um perdido aí Alguns caras que estavam com motos maiores E isso foi justamente no final de semana Mas graças a Deus Ele me livrou Fez um livramento né De algo que poderia ser muito ruim pra mim A moto tá no seguro Se eu for assaltado um dia Pode levar Tá no seguro Mas ainda assim É porque tá no seguro Que eu vou ficar dando brecha Né Uai Segue comigo Avenida Monteiro Lobato Avenida Paulo Facine Tá bom E aí Comboza Vambora Comboza Um pastelzinho Vixe O bolzão tá ali Bom Eu não vou gravar Eu acho que muito mais à frente Acho que aqui tá bom Pra gente encerrar Né Pera aí Antes de encerrar Vamos parar aqui Podia pegar o corredor Podia Vou no corredor Vamos sair do corredor O bolzão me fecha Abriu Levou Não vai Vai aqui Vai aqui Eu vou cortar por aqui mesmo Como eu falei pessoal Eu não fico Opa tio Eu não fico moscando né Porque Já viu Aqui passar Surgiam os malandros Aí é foda Mas olha só aí galera Muito obrigado Você que acompanhou o vídeo até aqui Se gostou Como eu falei no primeiro trecho Curta Compartilha Indica pros amigos aí E ajuda o canal a crescer Fortalecendo com aquela irmandade Obrigado Vídeos noturnos Por enquanto Até Os rolês Começarem a aparecer Os passeios Durante o dia Logo mais Eu vou trazer aí pra vocês Tá certo Muito obrigado O canal agradece Eu agradeço E vamos lá Devagar Vamos valorizar A Tenebrosa aqui Com seus 10.519 km Melhorada E vamos aí Tenebrosa No canal Do Tom O Tom na área Valeu galera Forte abraço E fui E aí Tenebrosa Tenebrosa E aí E aí E aí